Olá pessoal, me chamo Letícia da WideLive Ceará E eu sou Thiago Castro E hoje nós vamos falar de botas, coturnos e tênis para track Todo mundo sabe que quase todas as pessoas têm um tênis de corrida ou tênis para outras finalidades que servem para absolutamente tudo no cotidiano Mas a partir do momento em que você começa a levar as atividades de outdoor um pouco mais a sério é hora de investir num equipamento ou num calçado mais resistente E é isso que a gente vai discutir aqui Mas se mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo Se inscreve também no nosso canal E fica de olho E então, por que escolher um calçado mais resistente na hora de realizar essas atividades? A primeira questão seria a segurança Primeiro você, ao utilizar um calçado próprio para isso, você evita que você tenha torções, acidentes, escorregões, ferimentos e acidentes com animais peçonhentos Uma outra questão seria a durabilidade Os materiais nos quais, em geral, esses calçados são feitos Por exemplo, borrachas com os mais diversos tipos de proteção e também o couro Evitam que você tenha que trocar o calçado com uma maior frequência Então imagine o material de um tênis de running, em geral lona ou algum tipo de tecido E imagine, por exemplo, o solado de uma bota resistente, por exemplo, a grandes temperaturas Lembrando que chinelas, alpargatas, sapatilhas, sapatênis não são calçados apropriados para realizações de trilhos A dúvida é, quando escolher cada um deles? Em geral, os tênis de trekking são mais leves Possibilitam a maior mobilidade e secam mais rápido do que, em geral, as botas e coturnos Mas também não protegem tanto os tornozelos Normalmente são indicados para terrenos mais planos, como praias, campos, rodovias e etc Já as botas são indicadas para terrenos acidentados, que demandam uma maior mobilidade Pois elas têm uma boa atração e permitem uma boa respirabilidade E temos também os coturnos Aqui em geral são mais pesados O cano mais alto permite que você esteja um pouco mais protegido em relação a picadas de animais peçonhentos E também em relação a torções de tornozelo Contudo, você tem uma dificuldade um pouco maior de secar esse calçado Aí eles também não têm a mesma mobilidade de, por exemplo, uma bota ou um tênis de trekking E quais são os tipos? Nós temos as botas de segurança Ou aquelas voltadas para o trabalho Nós temos as botas de trekking, que são aquelas mais comuns para atividades outdoor E nós temos também as botas militares ou táticas E essa também vai ser uma forma de categorização de coturnos E a gente vai especificar as principais marcas e também o que você deve procurar em cada uma delas agora em seguida Bom, o que procurar em um calçado para trilhas? A primeira questão seria a respirabilidade A capacidade que o calçado tem de evaporar, por exemplo, o suor Que você produz ali, nos membros inferiores, nos pés Para que você não fique com a meia ou mesmo com o solado e a palmilha molhada Uma segunda coisa seria a impermeabilização Vários calçados tem, e hoje em dia até não preço mais em conta Outros não Que é a capacidade do calçado não permitir que a água entre ali dentro Daquele ambiente fechado que você vai estar utilizando no pé Que pode inclusive causar problemas durante a trilha Blaqueação Para quem não sabe o que é blaqueação De uma forma bem resumida seria exatamente a costura que tem aqui Que une o solado com o cabedal do calçado Então, blaqueação é essa costurazinha aqui Passa por todo o entorno aqui do solado unindo essas duas partes Isso evita que ao longo de poucos usos Se você molhar muito a bota e etc Esse solado venha a descolar O que é muito comum nas botas de trek Outro ponto são os passadores Nós temos esses de aço e novos Ou até os de polímeros Esse daqui, eu não sei se ele é especificamente de polímero Talvez seja de polímero Mas esse com certeza é de polímero e inclusive articulado Então, atualmente, normalmente esses de polímeros são mais resistentes Porque você evita que De acordo com tanto o contato com o suor como também com a água Isso daqui vem enferrujar e simplesmente sacar fora da bota Ou simplesmente torcer e quebrar Outro ponto importante também é o solado Solado resistente a calor Como é o caso, por exemplo, desse coturno aqui Isso daqui é um solado Amazonas Então, ele é resistente até, salvo engano, 300 graus Celsius Então, por exemplo, para quem trabalha em contato com materiais inflamáveis Ou mesmo com superfícies muito quentes Isso daqui é muito bom para que você não tenha problema Por exemplo, você pisar em um determinado local E o solado da tua bota simplesmente derreter e sacar fora E aí a gente fez uma lista aqui das principais marcas Daquelas mais conhecidas A gente tentou colocar várias aqui Também de diversos tipos E dentre aquelas classificações que a gente colocou A gente vai falar um pouquinho daquilo que a gente sabe Daquilo que a gente já ouviu falar Daquilo que a gente conseguiu verificar Em sites de vendas, compras e etc Então, vamos lá A Letícia vai começar E a gente vai colocando um pouquinho Daquilo que a gente sabe em relação a essas botas e a essas marcas Bom, a primeira marca que a gente pesquisou Foi a Caterpila E o primeiro ponto que a gente colocou sobre essa marca É para tomar muito cuidado com as falsificações Hoje é muito comum você encontrar Botas da Caterpila falsificadas Vendidas por um valor muito abaixo Os valores são medianos Ele vai de 200 a 400 reais E é uma bota que possui um CA É aquele certificado de autorização Então é uma bota que vai permitir Que você tenha uma segurança maior Nas atividades que você realiza A segunda marca seria a Timberland A gente viu algumas reclamações Principalmente nos sites de compra De pouca impermeabilização Então a bota que entra água muito fácil Sobretudo pelos materiais Nos quais ela é composta Materiais frágeis Então normalmente solado Que descola muito fácil Um cabedal que arranha e às vezes racha Eu já vi casos, por exemplo De pessoas que não lavaram a bota Logo assim chegaram de campo O que é um erro, claro Mas que com pouco tempo O solado da bota estava todo rachado Ressecado E por conta disso Acaba tendo um custo de benefício ruim Sim, então isso é um problema E que já não é uma bota Que é tão utilizada Nas atividades Outdoor Acaba sendo um produto Que não vale tanto a pena investir Como você tem outras marcas atualmente A próxima marca é The North Face Tem valores um pouco mais altos Aliás, bem elevados Em torno de mil reais Ela costuma ser utilizada Por usuários mais avançados Até mesmo pelo valor Do investimento Mas pelo que a gente pesquisou São botas muito boas Então são equipamentos Altíssimo padrão Para quem pode investir mais E quer realizar trilhas Muitas trilhas E um usuário avançado A outra marca seria MacBoot Valores baixos Ali por volta de 300 reais Materiais E uma construção Relativamente frágil Então assim Às vezes você não tem Certos cuidados Como por exemplo O uso da bloqueação Que é muito básico Que hoje em dia Outras marcas Com valores até mais baixos Utilizam E isso evita Que a bota se desgaste Com tanta facilidade Outra marca é a Salomon Tem valores altos também Em torno de mil reais Também utilizado Por usuários avançados Por conta disso Ela tem uma resistência Muito grande Sim E juntamente Das botas Da The North Face São duas marcas Que disputam ali Quem realiza trilhas De estilo De Everest Diamantina Enfim Aqueles trackings Bem avançados Botas Vento A gente não conseguiu Tantas informações Mas a título de valores Ela está aí Com valor mediano Por volta aí De 500 reais Aí você encontra Ali na casa Dos 400 600 reais Outra marca é a Snake É uma bota nacional Mas com preço de importada Em torno de 500 reais Também não encontramos Muitas avaliações Então não podemos Falar muito A respeito da bota Mas conseguimos Passar para vocês Esse valor Outra marca Que a gente encontrou E que em geral É uma ótima opção De entrada Para quem está Iniciando aí As trilhas E etc São as botas EcoSafety Elas em geral Variam ali De cerca de 90 Até no máximo 200 reais E o mais importante É que elas contam Com o certificado De aprovação Então nesse caso É uma ótima opção Para que você Manter a segurança Durante suas atividades Uma marca também Que não é tão conhecida Mas a gente deixa Também registrada aqui São as botas Bretão Ou Bretão Boots Normalmente elas tem Um valor bem abaixo De mercado O que não significa Que sejam botas ruins Ficam ali na faixa De 200 reais Aproximadamente E também são Um ótimo custo-benefício Para quem está Iniciando trilhas E atividades Outdoor Outra marca É a Ketchua Que é conhecida Pelo seu conforto E os valores Estão na faixa De 400 reais Lembrando que a Ketchua Também é uma marca Que envolve aí Uma série de outros produtos Principalmente Mochilas E vestuário Em geral Ligado a atividades Outdoor Bom Uma marca A qual eu tenho Foi a minha primeira experiência Utilizando botas De trekking E etc Foi a Booperier Que é essa Fox Perrier Que eu tenho aqui Em geral Elas ficam aí Na faixa ali De 200 a 300 reais Então são valores Relativamente baixos Contudo São botas Que em geral Pesam bastante Então essa bota aqui Para vocês terem uma ideia Pesa mais do que Esse cotuno Que eu tenho Em geral Falta Plaqueação Então é uma bota Que costuma Entrar água Muito fácil E com algum tempo De uso Começa a descolar O solado Então é interessante Que assim que você adquira Se ela não tiver Plaqueação Ou seja Mande costurar Por exemplo No sapateiro E passe também Algum produto Para impermeabilização Mas ainda assim É uma boa opção De entrada Tanto é que Essa daqui Já está com cerca De 6 a 7 anos Que me acompanha No meio das atividades Outra marca também Que é uma boa opção De entrada São as Botas Nord A minha é uma Nord E eu tenho ela também Por volta de 7 anos É uma Nord De Adventure Ela tem essas Entradas Que acabam Por ser uma desvantagem Porque Quando eu utilizo Ela em algum ambiente Que tem água Entra bastante água Dentro da bota E isso Acaba por Desfavorecer o modelo Mas é uma bota Muito boa A gente também Mandou fazer A plaquiação dela Ela não tinha Então o solado Já estava começando A soltar Mas ela tem Uma durabilidade Ótima O solado dela Ainda está muito bom Mesmo depois De 7 anos De utilização E tem uma Uma média De preço De 150 A 200 reais Um calçado Que é muito conhecido Principalmente Por praticantes De airsoft E outros esportes De ação São as botas Air Step Para quem curte Essa pegada Mais tática Que são Essas 3 últimas Marcas Que a gente vai falar A Air Step É uma bota Simplesmente sensacional Ela tem um valor Relativamente Do baixo Ao mediano Então varia De 300 Até 500 600 reais Mas é uma bota Que dura anos Normalmente São feitas Em materiais Muito bons E resistentes E para todo mundo Que curte um pouco Mais essa pegada De coturno De cano Um pouco mais alto De maior proteção E de maior Segurança Para o tornozelo Vale muito a pena É um ótimo Custo-benefício Temos outra marca Também Que é muito boa E tem um custo-benefício Muito bom Devido Seus feedbacks É acero Que está em torno De 300 reais Atualmente E um outro exemplo De coturno Ou bota Que eu tenho Com essa pegada Mais tática São as botas Rafale Ou Rafale calçados Essa daqui É uma Rafale Rossi Action E que eu tenho Ela há um pouco Mais de um ano E cara Novinha Sou lá da Amazonas Como eu tinha falado Anteriormente Cano alto Não tem muito Do que reclamar Dessa bota Ela já veio Blaqueada Oferece uma segurança Muito boa Para o tornozelo Para vocês terem uma ideia Enquanto eu utilizei Essa Fox Terrier Aqui Enquanto eu usava Essa Fox Terrier Aqui Eu tossia o tornozelo Em contável Número de vezes E com essa daqui Há mais de um ano Eu nunca consegui Tosser o tornozelo Devido a segurança Que ela me dava Uma grande desvantagem É que De fato Ela não Não permite muito Que você tenha Uma respirabilidade Muito boa Então suor Aqui não falta Mas Algo que é muito bom É exatamente A segurança Que essa bota Me dá Para realizar Essas atividades E também Os valores Se você acessar Por exemplo O site da Rafale Você vai encontrar Botas aí De 120 reais Talvez até mais barato Dependendo da promoção Até 300 reais Então você pagar Por exemplo 170 reais Num coturno desse Que te oferece Segurança E que Enfim Tem uma ótima tração Solado resistente A altas temperaturas É muito bom Mas O que não podemos esquecer Na hora de escolher Os nossos calçados Para realizar as atividades São Pensar Para qual atividade Em ambiente Você quer aquele calçado Lembrar Que você deve Necessariamente Cuidar das suas botas Assim você garante Uma maior durabilidade Desse produto Então não esqueça De após cada trilha Colocá-la Para tomar um vento Óbvio Para tirar toda a umidade Que pede querida Lavar a sua bota Se for necessário Retire toda a lama Tire as palmilhas E deixe secá-la A sombra Para que os materiais Não acabem sofrendo E ressecando Por causa do sol Use também palmilha em gel Assim você torna Sua experiência Muito mais confortável E você também tem a opção De utilizar meias Que são próprias Para atividades Como trilhas Acampamentos Em geral E não esqueça também Que tudo isso Que a gente falou É muito relativo Vai depender Do tipo de conforto Que você deseja Do seu tipo de pisada E também Das atividades Que você vai realizar E da quantidade De tempo Que você vai andar E que você vai utilizar Aquele calçado Não se esqueça De procurar E estudar muito bem Cada uma das marcas Pelas quais você se interessou E saber quais são As avaliações Porque não tem coisa pior Do que você ir para uma atividade No meio da natureza E acabar se decepcionando Ou praticamente Perdendo o seu produto Porque ele não é indicado Para aquela determinada atividade Ou para aquele determinado ambiente Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo Se tiverem dúvidas Mande aí nos comentários A gente vai ter o maior prazer Em responder Não esquece de deixar O like aqui embaixo Se inscreve também No nosso canal E vamos para a natureza Tant rất se publicare Tѐ 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 Sales Tѐ-T tѐ tѐ Sales Tѐ 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 i tѐ li van Phil Tѐ